Ai, ai, a camisa ficou apertada Ah, gente, a camisa ficou apertada, tudo bem Bermudinha nova, eu nunca usei Mas aqui, esse ou esse? O que vocês acham? Qual vai ficar melhor? O preto ou... Como eu sei que eu sou gordinho, a minha transpiração é forte, meu amor Gente, como eu tô gordo Vou levar meu bom desodorante aqui no bolsinho Olha o lindrime E acabou, não tem pra ninguém aqui, ó Se eu fizer assim pra dançar assim, tem que feder o vrapo Gente, ó, eu vou com esse tênis preto Lembrando que esse tênis é lá da minha loja, tá? Onde qualquer tênis custa apenas 99 reais Nós temos mais de 200 modelos de tênis O Instagram tá aqui, corre lá Eu tô achando que eu tô gordo porque eu apertei Apertei demais, não foi não, meu irmão? Tô achando que... Gente, se eu atrasar pra passar aqui de internet Bateu, tô atrás de alguém pra mandar internet pra mim Eu já vi uma primeira mão aí, ó Mas tá louco, gente, aqui, ó Quero beber, quero beber, quero beber Tá bem bom da correia Ninguém vai ter tentado, tem que ter uma prontade de andar até o lado, né? Que loucura, né? Tá batendo a cerveza Já bateu a cerveza? Pera mão de bola, cara Pega o braço, pega o braço, pega o braço Pega o braço, pega o braço Pega o braço Pega o braço Pega o braço Eita, vê como o banheiro tá bom Uma visita técnica aqui no banheiro Gente, isso é visita técnica Vem da polícia, vem aí, bebê Da polícia federal Ei, menino, vem cá, a gente faz assistência no mijo Vem cá, rapaz Vem cá Se tu for Uber, eu pago a corrida Menina, eita Esses banheiros não dá pra certo? E o cinturão tá... Bebe no vaso, vrapo, 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 vrapo Vrapo, igual a imerspeitadora privada Vrapo, vrapo Coloca Vixe, me vi aqui, tomei um susto Amiga, cliente Pode entrar aqui Pode entrar, pode aqui É que a gente faz assistência, até É, essa é a minha vida que vou entrar Pode entrar, agora sim, a gente vai junto Que a gente... O Alisson dos gratuou a gente Pra fazer assistência, minha É, pra ver se tá tudo certo É, pra ver se tá tudo certo Pera, rapaz Pô, irmão Com isso é o federal A receita que a gente vê É, porque a gente dá assistência ao mijo Ah, você contrata aqui pra isso Foi Vamos, rapaz Não, é o melhor você Vamos, rapaz Entra aqui rapidinho Bora, irmão Entra aqui nesse... Vamos desprezar na assistência a chama, viu? Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Bora Bora, bora pro bora, bora Bora pro bora, bora E o quê? Bora pro bora Tchau, tchau. Tchau.